Vou socar com o sol, mas melhor daí, moço. E todos juntos gritamos, deitamos as nossas catanas e as maracutãs enterramos. Começamos a procurar salo pra fazer sentir o nome de pai. E disso a tropa era capaz não ficar um amigo dos inimigos, mas pelo menos houve paz. E os manos que curtiam os moissões já estavam curiosos pra ver meu rosto. Como já não tinha problemas, peguei o mic e subi no palco. Senti mesmo um calafrio, voz nem saía no microfone. Depois me senti confortável porque o povo chamava o meu nome. Fui cantar em outras províncias, Monsa, Suambo, Manans, Benguela. E os do sul me perguntam por que não cheguei até a Gabela. Também tivem, quando a Norte as mamãs cantavam, os doutor comigo. Todas sabiam cantar, foi sempre Deus e não sorte. Aprendi com o soba que teve lá, 2018. Muita gente queria ver meu fim. No mesmo ano, 2018, Deus mandou outra parte de mim. Maria Luamba, Mariela Capa, que me acalma. E é graças a ti que vendi o álbum, gritos da minha alma. Dia 21, dia 9, dia 19, chorei. Nos primeiros CDs eu tava tremendo, mas autografei. Nossa, minha filha tem 8 anos e vai muito bem na escola, doutora. Entende? Não tô com a mamã, mas sabes que a gente te adora. Melhor das ruas. Se ligam nesse canal. Deluto Produções. Uau, ira. Talvez embora.